A peça nasceu, esta peça chama-se de três nomes, que é uma coisa assim inusitada, não é? Tem-se especial nada, oração da carne e com as tribas ao sol. Eu lembro que eu estava a falar com a minha querida esposa, com a Ruth, eu lembro-me estar a referir com ela sobre o que é a peça e estava-lhe a contar porque esta peça tem, na verdade, uma dedicação ao meu pai, que é curioso, porque chama-se especial nada, não é? Porque o meu pai foi especial e não fosse nada, mas nada também é uma dimensão de divino, é uma dimensão de outro soluto, não é? Nada, é um soluto. Ela nasceu em vários momentos, de verdade é quase como se tivesse vários... várias mães, vários pais. Primeiro, por ser uma remake, uma peça que eu fiz em 2003, essa peça marca um momento em que eu escrevo uma peça sozinha, com um ator australiano, que é o Antoine St. Mitchell, com uma série de gente. Na altura, estava trabalhando num cliente completamente novo para mim, e sobre um autor que é, ao mesmo tempo, artista plástico e que tem uma obra de música espionária, que é o Andy Bort. Quando eu fiz a peça, eu estava muito em dúvida sobre que peça se queria abordar, a pensar de trabalhar sobre a metafódoca, mas também sobre os trabalhos do Andy Bort, que foi bem mostrado por dois, e daí saiu esta ideia do especial na série. O Andy Bort, o Andy Bort, o Andy Bort. O Andy Bort, o Andy Bort, o Andy Bort, o Andy Bort. 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 Mais tarde, acabou por o Sean O'Callaghan, que trabalhou na Bernardo Alba, ser o convidado, óbvio, para fazer o especial Nada, na versão em inglês, não é? Na versão em português em inglês. A Sara. I live para nada. Acabou por se impor com a ideia da oração da carne. Ela gostou bastante do texto, o Eduardo também. É bom ter provas, que vivemos provas, vivas provas na boca. Primeiro os dois, o Sean e a Sara. Depois o Sean e o Duarte. E, enfim, foi se juntando de forma um pouco estranha este trio. E acabei por criar quase que um texto para cada um deles. O especial Nada para o Sean. A oração para a Sara. E um outro texto que acabei por escrever ao longo do tempo. Que é, umas tripas ao sol para o Bart. Sendo que, o facto de haver três textos acabou por amputar sucessivamente partes de cada um dos textos. Ou seja, grande parte do texto do Sean lá apareceu. Grande parte do texto da oração do Ricardo apareceu. E o tripas ao sol. Um texto que nem sequer, apesar de estar na peça, não vai ser dito. O que dava em conta da minha confusão com aquilo que eu considero ser o teatro hoje em dia. E a relação do texto e do teatro e da relação do cor do teatro. É o especial deles. O especial de nada. Mas como é que entra aqui a ideia do pai? Entro porque eu sempre senti que o meu pai, de alguma forma, projetou em mim esta ideia de eu... De eu não querer ter medo. De querer ter outra coisa que, na verdade, acabou por conseguir a maneira dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não teria medo. De ser capaz de ter ideias. Mas, ao mesmo tempo, ele não teria medo. De ser capaz de ter ideias. Por outro lado, não teria que, provavelmente, eu tivesse ideias. Por essa ideia de eu próprio, conceito de eu próprio, de eu dar com a cura de ideias, é uma forma de eu dar uma maneira de desviar, ultrapassar, porque a herança do meu pai, provavelmente, até do meu pai. E a questão do inseto ainda é mais curiosa, porque, na verdade, a questão do inseto, tem a ver com um período muito importante da minha vida com o meu pai, em que o meu pai tinha um carocha. Não sei se sabe o que é um carocha, que é um Volkswagen preto, está a ver. Que é um carocha, um carocha, é um bug, na verdade. Aliás, o próprio carro chama-se um bug, não é? E eu acho que esta questão dos insetos vem muito, vem muito desta relação. Eu lembro-me que foi uma fase extremamente difícil do meu pai. E que o meu pai queria que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, que eu estudasse, que eu fizesse um curso, que eu não podia, que eu não podia tomar drogas, que eu não podia fazer aquilo, que eu não podia datar-me à noite, não podia apanhar babadeiras, não podia não sei o quê, não podia ser artista, não podia não sei o que mais. E, eu lembro-me, a gente podia à cabeça um imensamente um ao outro, eu entrava para dentro do carocha, e depois saía para dentro do carocha, que era aquela relação violentíssima com o meu pai, que era transformadora, ou de resistência à transformação, e depois saía. Eu acho que esta saía dos lugares agora aqui, no final, tem a ver com esta ideia da libertação, de certa forma, desta relação com o poder paternal, com o poder divino, com a questão da relação, digamos, da imposição e da afirmação de uma coisa que é a tua necessidade, de alguma maneira, de centrares numa coisa tão especial quanto nada, que é esta ideia de que todos os dias tu tens que fazer uma flor, todos os dias tu tens que transformar em borboleta, todos os dias tu tens que fazer uns exercícios e uma prática que pense, não apenas em ti, mas nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, nos pais, nos pais dos teus pais. O fato dele sair, eu percebo que quebra essa situação, mas é o supremo risco de nós dizermos que o teatro, como a professora da cozinha assumiu três tipos, não é que é especial nada, oração da carne e com as pernas ao sol, não é? Ou seja, eu, no final, é a tentação de nós dizermos, ok, queres ver como é que eu sou? E se isto era possível, não é? E se isto é possível, não é? Mas eu acho que essa é a questão que ligado, tem que entender, ligado, tem que saber-se por, como sentir-me, por que sentir-me, tem que desfabricar novas emoções adaptadas ao mundo ou ao mundo, porque há outras que são antigas que já aprenderam o sentido, ok, e por chamarem medo ou amor, provavelmente elas ganharam um coração, ganharam um corpo, ganharam uma estrutura interna que a palavra já não reflete. O teatro pode ajudar-nos a perceber de novo essa palavra e a dar-nos uma outra colocação na nossa estante emocional, na nossa estante interior, na nossa arquitetura interior, que eu, de alguma forma, ambiciono, pronto. Doutor, duas pessoas beijando-nos é como dois peixes respirando do mesmo mal. Doutor, duas pessoas beijando-nos, o que é isso, no final? Mas eu acho que o que é o que é o que é que nós confiamos-nos o suficiente para tocar-nos o outro. Não, senhor, não tem nada a ver com a confiança. As pessoas beijam-se sem mais nem menos, as pessoas beijam-se umas às outras sem sequer confiarem umas nas outras, principalmente aqui na Europa em festas e assim só para participarem, sir. Lembre-se daqueles casais que vimos a beijarem sem sequer se conheceram, sir. That doesn't mean they trust each other, right? E a questão do sair-se de fora, ele começou a fazer uma outra coisa no outro dia e eu pensei que eu estava a sentir e eu percebi o que eu estava a pensar que o que começou a fazer é mais verboeiro, começou a fazer umas coisas e pronto. E eu, pois, porque é uma imagem que eu vi, mas que eu estava tão tento mudar com o que eu com ele, como se nós tivéssemos um plano de comunicação, onde não existe esta linguagem tradicional que a gente está a usar aqui, mas existe uma outra linguagem qualquer que nós estamos em pertença e podemos dizer que somos uns puros escarrados, temos a mania de que somos a alma do bem especial, mas na verdade, de vez em quando, esta simponia entre os dois universos, ou universos de várias pessoas, é estabelecida por uma forma, e a gente não consegue... Não é uma espécieza! Oh, f***, man! Quem é o f***? 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 Eu gostava... Ele esquece hoje de fazer aquilo ali, Silvio. Eu tenho que fazer aquilo ali. Mas também... Que eu também estou a fechar. Pronto, também... Pronto, é a coisa dele. Já disse 20 vezes. Ele diz que vou lá, eu vou rematar isto. Fiquei aqui em cima o tempo todo. Agora deixe-me em paz. Sim. Agora deixei-me em paz. Agora, já que me obrigaram a esta coisa... Ele está aqui a uma questão. Fiquei aqui em cima o tempo todo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.